Ai de mim, ai de mim, míseros restos, meu Deus do céu, provocações ainda, hein? Essa espada em cima da cabeça da gente e vocês sempre querendo que seja uma janela aberta para o mundo, não é uma janela aberta para o mundo, é um periscópio sobre o oceano do social. Quem nós temos aqui hoje? Um cientista social, formado pela USP. Universidade de São Paulo, tinha tudo para sair de lá um acadêmico, mas não. Saiu de lá para ser uma espécie de ave rara numa gaiola, cujos pássaros em geral cantam em coro uma mesma música. Uma música pobre, mas muito afinada. Ele saiu de lá para a crônica esportiva. E como era de se esperar, colecionou rapidamente inimigos dentro da própria gaiola e principalmente entre os dirigentes do futebol, mais conhecidos por cartolas. Tanto que foi o único jornalista esportivo deste país para quem o então presidente da FIFA, João Avelange, negou uma credencial para cobrir a Copa do Mundo. Ele é Juca Kfuri. Então, Juca Kfuri, vamos lá, vamos lá. Ouve essa frase. Minha briga é para que o futebol seja representado por quem de direito e não por essa canalha que está aí. Essa frase é sua. Você quer, por gentileza provocativa, nos dizer quem é essa canalha? Olha, avô, essa canalha é essa canalha que está aí. E eu te conto um pequeno episódio só para exemplificar quem é essa canalha. No período em que houve a CPI do futebol no Senado, o senador que foi o relator e fez um brilhante relatório, o senador lá de Santa Catarina, Geraldo Altoff, um dia me pediu para que fosse a Brasília ter uma conversa com ele. A CPI já estava andando há uns seis meses. Ele virou-se para mim, quando eu cheguei lá, ele falou, olha, meu filho, eu tenho uma coisa para ele dizer, às vezes lá em Santa Catarina, caía nas minhas mãos alguma coisa escrita por você, ou eu ouvia você, via você na televisão, e eu dizia para minha mulher, esse rapaz é valoroso, tem coragem, é até inteligente, mas ele é muito obcecado. Parece que não existe ninguém bom entre os dirigentes de futebol e em nenhuma área de atividade do mundo as coisas são assim. Eu falei, sei, senador, e aí? Pois é, eu estou aqui há seis meses cuidando dessa CPI, procurando um dirigente para apresentar como exemplo, e não acho. E eu virei para ele e falei, senador, bem-vindo ao clube dos obcecados. E é isso, Abujar, porque o futebol brasileiro foi tomado por uma gente da pior espécie, que só faz explorar os clubes brasileiros, quase todos em situação pré-falimentar, enquanto eles, cartolas, estão cada vez mais opulentamente ricos, sendo que, em regra, não eram profissionais bem-sucedidos nas suas atividades privadas. E fizeram dos clubes de futebol o seu meio de vida. E impedem que o futebol seja tratado no Brasil como é tratado na Inglaterra, na Itália, na Espanha, profissionalmente. Este grande negócio que é o futebol. Você está falando do futebol ou você está falando de todos os momentos de outras coisas brasileiras? Falar do futebol brasileiro, alguém já cunhou esta frase, não é minha, o futebol imita a vida e vice-versa. Eu te diria que se há um país em que isso se dá com absoluta clareza, este país é o Brasil. Nós, na verdade, temos uma elite predadora, que prefere viver em carros blindados, em torres blindadas, incapazes de ceder os anéis, sem se dar conta que é inevitável que perca os dedos. Porque não tem jeito. Me diga uma coisa, você se considera o grande moralista da crítica do futebol brasileiro? Não. Não, até porque é o seguinte, quer dizer, eu acho que a gente tem que estabelecer uma diferença muito clara entre ser defensor da moral e dos bons costumes e ser moralista. O problema do futebol no Brasil, do esporte brasileiro, não é ser dominado por gente conservadora. Porque eu acho até que a humanidade deve muito, em alguns momentos, ao pensamento conservador. Mas é uma gente extremamente reacionária, absolutamente avessa a qualquer tipo de mudança, e pior ainda, extremamente corrompida e corruptora, que coopta até setores da própria imprensa, que vive promiscuamente com essa gente. Quanto por cento da imprensa compactua com essa canária? 90, 95 por cento? Eu te diria que uns 85 por cento. Sabe, eu vou contar uma coisa engraçada para você. Quando jovem, todos nós quando jovens jogávamos futebol. E eu joguei no Juvenil do Internacional. E joguei também pelo Exército, quando eu fiz 18 anos de idade. E ao meu lado, tinha um jogador que te mudaram de posição porque eu era melhor que ele. Oreco. Não é possível. Eu também acho que não é possível. Oreco, lateral esquerdo, depois veio jogar no Corinthians. Foi reserva do Newton Santos na Copa. Foi campeão mundial. Isso, campeão mundial. Maravilhoso. E aí tinha o Nick e tal. Agora, o curioso é que naquela época não tinha, assim, uma noção de uma possibilidade fantástica de milhões de dólares como você tem. Incrível, né? Agora, me diga uma coisa, Juca Kfuri. Você que está ficando milionário. Diga para nós. O que é que paga os cronistas? As federações, os clubes ou outros interesses? Eu te diria o seguinte. Os da raia miúda, com muita frequência, estão em folha de pagamento de clube, de federação. Às vezes se vende por ticket restaurante ou por uma passagem para ir para a Copa do Mundo com estadia paga pela CBF. É muito frequente, infelizmente, que isso aconteça. Até um caso famoso de um jornalista que no seu processo, na Justiça Trabalhista, a empresa alega, não, mas ele sempre viajou convidado pela CBF e tudo. Bom, mas... Essa história aí me interessaria mais. Dá para se aprofundar? Aprofundo. Quem é? Um jornalista do Estado de Minas, chamado Jair C. Carvalho, um companheiro dele foi demitido e este companheiro pediu a equiparação salarial ao Jair C. Carvalho porque fazia mais ou menos o mesmo tipo de cobertura. E o jornal Estado de Minas se defendeu. Ao se defender, disse que não cabia a comparação porque o reclamante viajava com tudo pago pelo jornal. Ao passo que Jair C. Carvalho, que é assim com o Ricardo Teixeira, viajava com tudo pago pela CBF. E eu nunca tinha visto alguém confessar na Justiça um crime deste porte, um crime ético dessa grandeza. Bom, agora, a raia mais maior, essa hoje tem os grandes patrocinadores, inclusive os da CBF, para aí sim transformá-los em milionários mercadores de anúncio. Ou seja, a ética não existe. Ó, a ética, como diz Eurico Miranda, é coisa de filósofo, né? É coisa de filósofo, né? É coisa de filósofo, é uma palavra complicada hoje em dia, né? É preciso falar ética e cuspir, né? Sim, sim, sim. Já que você sabe das coisas e é um provocador nato, comente esta frase do teatrólogo francês de Jean Giroudou, a imprensa esportiva é o único meio que temos para conservar no homem o que ele tem de mais primitivo. De certa maneira é isso mesmo, né? Quer dizer, já houve quem comparasse o grito de gol ao grito primal, né? Eu acho que é que faz todo sentido. Ao mesmo tempo você tem, né, uma frase, por exemplo, como do Alberto Camis, né, que diz que as melhores lições de moral que ele aprendeu na vida, aprendeu num campo de futebol. Ele que foi goleiro, né, na Argélia. E é curioso, Abujan, se você pegar a experiência do Zidane, um franco argelino, e pegar o Camis, outro franco argelino, cuja tese sobre o suicídio é alguma coisa das mais interessantes que eu já vi alguém escrever a respeito do tema. E olhar para o Zidane como um gesto de suicídio naquela cabeçada, como alguém que dá um basta à hipocrisia e diz, chega, isto aqui não faz o menor sentido, eu estou há cinco minutos de parar na glória, de eventualmente parar até ser o campeão do mundo, mas isso não tem a menor importância, eu acho que revela todas as facetas e a riqueza que o jogo de futebol pode proporcionar. Mas depois tem uma coisa assim, o Camis, por exemplo, ele dizia quando a coisa da Argélia estava fervendo lá e as pessoas todas procuravam por ele para saber sobre a mãe dele, era pela Argélia Livre. Isso. E ninguém queria dar a liberdade para os argelinos, e ele disse uma frase interessante assim, entre a justiça e a minha mãe, eu prefiro a minha mãe. E o Zidane, hoje com a Maria Alice Vergueiro comentando aqui, se é o homem que ela queria conhecer, porque realmente ele criou uma mitologia maravilhosa. Ah, que legal que ela tenha dito isso, porque eu acho também, e fica uma coisa assim, aparentemente meio heróica, você falar, mas como? Porque qual é o senso comum? Mas como um jogador, numa decisão de Copa do Mundo, experiente, faz um gesto translocado como esse, deixa os seus companheiros com um a menos, às vésperas de bater pênalti, ele que é um exímio batedor de pênalti. Se você quiser reduzir as coisas, a mera competição dentro das quatro linhas... Você compreenderia o homem. É claro. Não dá para compreender o homem. O mundo está mal. Está mal. A humanidade está mal. Está acontecendo muita coisa aqui no mundo que no meu tempo de juventude não acontecia. Ontem não se tinha nada, não se falava nada, era tudo encoberto. Hoje os meios de comunicação trazem isso tudo para a gente. Então o mundo não mudou nada. Nada. Agora você faria negócios com algum magnata russo? Em hipótese alguma. Por quê? Em hipótese alguma. Porque você está pensando no magnata russo que fez negócio aqui no Corinthians. É o magnata russo que se beneficiou de uma privatização... Da grande máfia russa hoje. Opa! De uma privatização que é a nossa coisa de freira, perto do que se fez na velha União Soviética, e que virou um mafioso. Um mafioso de mandar matar. O jornalista americano que fez o perfil dele, a biografia dele, o poderoso chefão do Kremlin, estamos falando de Boris Berezovski, foi morto na porta da sucursal que ele dirigia em Moscou, da revista Forbes, com quatro tiros. Tão logo o romance, a biografia foi publicada. E que última coisa, o que o Alberto Dalibe ganhou com isso? Essa é uma pergunta que a Polícia Federal está fazendo. Como está fazendo também, por que o Boris Berezovski tinha a cópia do passaporte do Alberto Dalibe e sua pasta. Aí é que nós entramos na coisa do... Na medida em que os clubes não são geridos, feitos empresas, a transparência dos negócios é nenhuma. Então, você se permite sempre suspeitar que pelo menos uma boa comissão. E da sua intuição, não a ciência. Uma boa comissão. Você foi cotado para ser secretário de esportes do Maluf. O Maluf teve, quando ele se elegeu prefeito, ele convidou a mim para ser secretário de esportes, o Rodolfo Konder para ser secretário da cultura. Porque tinha havido aquela carta a São Paulo em que se estabelecia que dentro do momento democrático que o país vivia, não cabia mais você estabelecer que os eleitores de um lado são cancerosos, os eleitores do outro lado são virtuosos. E ele espertamente tentou se aproveitar disso como se fosse um manifesto pró-Maluf. E aí fez o gesto do convite e eu dei uma gargalhada. Você tinha esse poder para ser o secretário de esportes? O Abujarra, eu acho que eu seria um péssimo secretário de esportes. Por quê? Porque eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que de duas uma, ou você tem uma baita vocação para coisa pública, e um estômago para aguentar coisas que o temperamento da gente, a cabeça da gente normalmente não aguentam, de fazer alianças, de fazer jogadas, ou então você vira um elefante numa loja de louças. E tanto quando... Bom, com o Maluf eu nem cogitei da hipótese. Com o Fernando Henrique eu também não cogitei, mas o Fernando Henrique usou um argumento... Eu falei para ele, professor, não tenho a menor vontade de morar em Brasília. E ele falou assim, você acha que a Ruth tem? Eu falei, não, ela não, mas o senhor, né? Então, ele deu uma gargalhada. Eu falei, passariam por cima de mim, o Abujarra, como passaram por cima do Zico, que é muito mais importante, como passaram por cima de todos os anteriores até o Pelé. E foi daí que surgiu a ideia do Pelé. Eu falei, bote o Pelé, porque por cima do Pelé, João Avelange não passa, Ricardo Teixeira não passa. Porque se puser você, a mim, as pessoas deste porte, num lugar desse, e o Avelange quiser falar com o presidente, ele não passa por você, ele vai direto no presidente. Agora, tendo o Pelé, falar o quê sobre esporte? Primeiro passa aqui. Como é que os outros cientistas sociais veem o cientista social Juca Kifuri? Olha, você sabe que das coisas mais gostosas que eu já ouvi é de um cientista social que eu respeito muito nesse país, chamado Gabriel Kohn, que um dia me disse, Juca, eu não acredito em sociólogo no Brasil que não tenha os fundidos das calças puídos pelas arquibancadas. Ai, que maravilha. E a pura verdade. É, vai. Senhores, esses quatro, seis ou dez que assistem o programa, ex-militante da ALN, do Partido Comunista, ex-editor da revista Playboy, como é que você conciliou ética comunista com as mulheres peladas? Bem, uma que quando eu assumi a Playboy, em 91, digamos que a ética comunista já era muito diferente desta ética comunista que você pensou. Você já tinha purgado. Sim, o muro de Berlim já tinha caído. Aí é trajetória, né, Bujana? Aí eu digo, certas coisas não são nem mais ideológicas, né? São fruto de mera observação. Quer dizer, quando eu vi cair o muro de Berlim, ninguém da Berlim Ocidental queria ir para a Berlim Oriental. E todo mundo da Berlim Oriental queria ir para a Berlim Ocidental, eu falei, tem alguma coisa errada nas minhas crenças. Então, isso já me abalou bastante. Mas você tinha o stalinismo antes, então? Pois é, tinha aquele velho stalinismo. Eu nunca fui stalinista. Eu sempre fui muito mais, digamos assim, gramsciano. Fiz parte de uma ala aqui do PCB em São Paulo que era absolutamente pró-democracia, que denunciou a invasão de Praga, né? Mas... Juca Kifuri, você foi preso pela ditadura? Fui, no dia 7 para o dia 8 de setembro de 71. Foi torturado? Não propriamente torturado. Porque o que se torturava naquela época era tão grande que eu não posso dizer que tenha sido torturado. Eu levei um tapa na cara e fui ameaçado. Eu ameaçava o minha mulher, um companheiro nosso, era torturado. E eu ouvia os berros dele ali na rua Tutóia, no Toicódio da Tutóia. E este cidadão, este pequeno tenente que me... Digo tenente porque eu usava um cabelinho rente, a militar, com uma pimentinha de choque na frente, dizia para mim assim, sua mulher já viu o seu amigo nu? Eu disse, não. Ele vai ver já já. E vai fazer um servicinho nele para acalmá-lo. E nessa hora eu bati na mesa e falei assim, vocês vão ter nada contra mim, enquanto não tiver eu exijo ser tratado, feito um cidadão. Então ele levantou, me deu um tapa, me disse, vocês são engraçados, que vocês entram na dança e depois não querem dançar, entram na mão dos quebrados, comunistas. Aí ele acalmou, eu acalmei também e continuo. Conte uma coisa, um tapa na cara... É, um tapa na cara. É uma coisa de uma... É como se deixar nu praticamente. Tapa na cara, cuspida no rosto, né? E o clima, né, Abujarra, permanente. E achando que estava salvando o país. Acho que eles não achavam nada, né? Além do tapa no seu rosto, tem algum outro grande feito militar da história que o comove? Claro, claro. A Revolução Russa me comove, se é que você possa chamar de um feito militar. E, evidentemente, me comove a derrota da Alemanha nazista pelos aliados. Evidentemente, me comove também. Em que sentido que te comove? Me comove em termos daquilo que aquela vitória impediu que acontecesse, certamente com a minha geração, com a tua, mais ainda. Está quase chegando de novo isso, tem que ter cuidado, né? Se você quiser esquecer o passado, ele volta. É bom, e vindo lá de cima, né? Agora, veja bem. Você agora, digamos que você teve um momento na sua vida, eu acho que não, você sempre teve coragem de falar tudo, mas teve um momento que você gostaria de falar alguma coisa e que você não conseguiu falar. Como esse programa ninguém vê mesmo, você olha para aquela câmara e fala tudo que você quiser falar com a liberdade que você quiser. Olha, Abujarra, eu vou te falar uma coisa. Se há alguma coisa que me satisfaz na atual fase da minha vida profissional, é que eu só faço coisas de que eu gosto e com absoluta liberdade. Ninguém dá palpite no que eu faço na Rádio CBN, no que eu faço no meu blog do UOL, nas minhas colunas na Folha de São Paulo e nos programas de que participo da ESPN Brasil. Eu diria que isto é até alguma coisa que me surpreende, porque eu não supunha que fosse viver tão intensamente isto. Poder dizer, eu só trabalho onde eu me sinto bem, eu só trabalho onde eu tenho absoluta liberdade. E ninguém me obriga a fazer merchandising. Então me dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Mas o abraço aqui não é falso. E você é alto, você é forte. Todavia, prossigamos, seja de que maneira for. Saímos a campo para a luta, lutemos então. Não vimos já como a crença removeu montanhas? Não basta então termos descoberto que alguma coisa está sendo ocultada? Essa cortina que nos oculta isto e aquilo É preciso arrancá-la. Tchau, tchau